Olha os moleque da quebrada, na surge na conta quieto Tão com a mente blindada e mais focado nos progressos Mas quem é não se divulga, seja doc ou seja tédio O dinheiro que traz fartura e nas bandida nós investe Os menino é elegante, cada dia um pisante O traje de 10 a 10 com elas fica interessante O papo é resumido, sempre culto e objetivo O tempo pra nós é ouro, por isso não desperdício Nem meia nem lateral, é time só de atacante Sigo com a camisa nova e golaço de centro avante Chama a Loura Moreninha, convoca também a Ruivinha Porque o pai ficou nojo E é o cash que patrocina E é o cash que patrocina Cavalo de troia no estatista Nas quatro rodas a nave é BM Todas elas treme, todas elas gemem Todas elas treme, todas elas gemem A sua inveja ainda mata você Zé Povinha, Turos, mente Então sai da frente, que a chapa é quente Então sai da frente, que a chapa é quente Que a chapa é quente Olha os moleque da quebrada Na surja e na conta quieto Tão com a mente blindada E mais focado nos progressos Mas quem é não se divulga Seja doc ou seja tédio Dinheiro que traz fartura e nas bandida nós investe Os menina é elegante Cada dia um pisante O traje de dez a dez com elas fica interessante O papo é resumido, sempre curto e objetivo O tempo pra nós é ouro, por isso não desperdiço Nem meia, nem lateral É time só de atacante Sigo com a camisa nova e golaço de centro avante Chama a Loura Moreninha Convoca também a Ruivinha Porque o pai ficou nojo E é o cash que patrocina E é o cash que patrocina Cavalo de troia não é estatista Nas quatro rodas a nave é BM Todas elas treme Todas elas gemem Todas elas treme Todas elas gemem A sua inveja ainda mata você Zé Polvinha, Turus, mente Então sai da frente Que a chapa é quente Então sai da frente Que a chapa é quente Que a chapa é quente O DJ Ruivo é o fenômeno O terror das modinhas Cavalo de troia não é estatista Nas quatro rodas a nave é BM Todas elas treme Todas elas gemem Todas elas treme Todas elas gemem A sua inveja ainda mata você Zé Polvinha, Turus, mente